Olá, meus irmãos! Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de Grego 1. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos estudar a segunda parte, a sintaxe dos adjetivos. Como o adjetivo se comporta na frase. Quero avisar que eu estou num lugar que tem crianças. Se tiver algum grito, algum barulho aí, não se espante. Também até carro de som. Graças a Deus ele deu uma parada agora. Mas essas duas coisas se aparecerem aí, ou talvez outras, que eu não estou prevendo. Vocês se lembram que eu estou num lugar com esse tipo de barulho. Então vamos orar. Sejam todos bem-vindos. Quero mandar um abraço especial aos meus alunos queridos do Seminário Presbiteriano de Brasília. Que Deus abençoe a todos e que você também que está entrando aí no canal, que você seja abençoado também. É um prazer, um privilégio tê-los também conosco. Tá ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Quero te agradecer, quero te louvar e te bendizer. Por esse tempo com os meus irmãos, que o Senhor nos gerija, nos abençoe a mim com precisão, graça, clareza, sabedoria e da parte dos meus irmãos. Que o Senhor ilumine para que eles entendam e possam, Senhor, ó Deus, criar alegria de poderem aprender esta língua. Eu oro ao Senhor e já te agradeço. E nós fazemos isso é para a tua glória, para a edificação daqueles que vão, ó Deus, instrumentalizar a palavra. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, quero convidar você para a aula. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui para a aula de hoje, que nós temos uma aula mais curtinha. Ao final desta aula que a gente possa corrigir o teste de vocabulário e também a sintaxe do adjetivo. E eu colocaria aqui a revisão, deixa eu colocar aqui, a revisão da morfologia dos adjetivos. Ok? Então, são essas três coisas. Primeiro, a gente vê esse quadro aqui que nós nunca podemos esquecer. Tá ok, meus irmãos? Então, esse quadro é muito importante, que é aquele quadro dos substantivos que nós vamos usar também para os adjetivos. Então, nós começamos aqui a segunda declinação com logos. Então, depois nós passamos para a biblion. E você vê que aqui no genitivo e no dativo, o final é igual ao do substantivo masculino. O que vai acontecer também no substantivo neutro. O substantivo neutro plural vai ter o mesmo final, a parte final do no genitivo e no dativo. Mesma coisa. Por isso que nós começamos por aqui, fomos por aqui e viemos para aqui. Então, nós vimos o iqia e a irene, que são femininos, e glossa, que é um sigmático. E depois nós vimos o masculino, neanias e profetes. Então, os substantivos femininos terminados em alfa, terminados em eta. E os sigmáticos, que têm essa particularidade, que no genitivo e no dativo, nós vamos trazer aqui do irene e não do iqia. Porque aqui termina em alfa também. Vocês estão vendo aí azulado. Tanto que depois volta para o paradigma o iqia. Está vendo? A e an. E aqui, na parte substantivos, na parte plural, nós temos o que? As terminações são iguais. Olha aqui. Está vendo? Tanto do masculino como do feminino plural. Mesmas terminações. A, i, on, as, as. Mesma coisa aqui, aqui e aqui. Então, isso acontece aqui na primeira declinação. São coisas importantes que nós vamos usar. Veja, tem os artigos. O masculino, o feminino e o neutro. Nós já vimos isso. Aqui já começou o barulho. Substantivo feminino terminado em vogal, você acrescenta alfa. E substantivo feminino terminado em ru, você acrescenta alfa também. Substantivo feminino terminado em consoante, você acrescenta ita. Foi o que nós fizemos aqui. Terminados em vogal, acrescenta alfa. Terminados em consoante, você acrescenta ita. E aqui nós vimos exatamente isto. Então, nós vamos passar agora para a nossa aula. Ela vai ser dividida em três partes. Primeiro, a correção do teste 7 de vocabulário. Depois, revisão de adjetivos. E a parte hoje nova, sintaxe dos adjetivos. Então, isso é o que nós vamos ver hoje. Vamos, primeira parte, a correção do vocabulário. Então, nós temos aqui agathós. E aqui eu quero chamar a atenção. Veja, agathós, agafê e agathom. Mesma coisa dos substantivos terminados em consoante. Você acrescentou aqui o ita no feminino. Está vendo? Agora, agathós, masculino. Agafê, feminino. E agathom, neutro. Então, agathós, bom. Agafê, boa. Agathom, bom. Algo bom. Boa, coisa boa. Então, eu posso ter essas duas traduções aqui, dependendo quando eu for passar para o português. Hágios, santo. Já tínhamos visto isso. Kletós, chamado. Koinós, comum. Oligos, pouco, pequeno ou breve. Oligarquia, né? O governo e o poder de poucos. Aionios, eterno. A pistom. Então, isso aqui está no neutro. Está vendo? A pistos. Então, a pistom está no neutro. Então, infiel, que é algo. Algo infiel ou infiel coisa. H-P-tom. Amado, algo. Amada, algo. Alguma coisa pode ser amada ou algo pode ser amado. Por exemplo, alguém que ama a carreira. Alguém que ama a função desempenhada ou o trabalho. H-P-tos, amado. H-P-t, amada. Está vendo no feminino. Rá-G-A, santa. Você tem santo e santa. Adikos, injusto. Dikaios, justo. Klete, chamada. Kletos é chamado. Está aqui, Kletos. Klete, chamada. Koinon, comum, algo comum ou coisa comum. Pistos, fiel. Koine, chamada. Então assim, coinós chamado, coinê chamado, está vendo? Gramática coinê Interessante isso E aqui ragion, santo, que é algo santo ou santa E no final, essa sonoplastia de gritos de criança Então vamos ver aqui agora a revisão Então eu espero que você tenha ido muito bem aí no seu teste de grego Vamos agora voltar para a nossa aula aqui do ponto onde nós paramos Primeira revisão de adjetivos Na lição passada estudamos as formas aqui dos adjetivos Então o adjetivo tem a função, irmãos, de qualificar o substantivo Qualificar Por exemplo, já vimos Novo Testamento, Antigo Testamento Novo quanto Antigo, tanto Novo quanto Antigo Qualificam o substantivo, o testamento Isso aí a gente viu na aula passada Então aqui nós vamos ver os tipos de substantivos nós já vimos aqui Por exemplo, ragios, masculino Nós temos aqui que vai seguir igualzinho o substantivo logos Ragios, ragios, vai seguir o logos Ragia, vai seguir o iqia Ragion, vai seguir biblion Então aqui eu tenho agora Micros, vai seguir o logos Micra Você lembra? Terminou em ro Mesma coisa de hora Eu acrescento alfa Então tem o iqia aqui E o micron, biblion Mesma coisa E nós temos aqui os adjetivos terminados em consoante Pistós, segue logo Piste, acrescenta o eta Porque é terminado numa consoante Piste, vai seguir irene E piston vai seguir biblion Então a terminação dos adjetivos é igualzinha Mesma coisa Terminou em vogal, alfa Terminou em ro, alfa Terminou em consoante, eta Então os paradigmas dos adjetivos Nós podemos ver aqui Como vemos naquele quadro importantíssimo Ragios, ragio, ragio, ragion Ragioi, ragion, ragiois, ragios Igualzinho logos E aqui, ragia Igualzinho ao iqia Ragia As A An Ai On Eis As E aqui, biblion Ragion Ragion Ragio Ragio Ragion Ragia Ragion Ragios Ragia E aqui, o micros Que nós vimos lá Terminado em ro Vou acrescentar o alfa aqui No feminino Então, micros Cru Micro Micron Micrói Micron Micrus Micron E aqui, micra As A Com em alta subscrito An Ai On On As As E o micron Você segue o do biblion E o pistós Como é terminado em consoante A raiz do substantivo Eu vou acrescentar aqui o e O eta No final Mesma coisa Pistós Mesma coisa do ragios E pistê Pistê Você vai seguir N Pistê Pistês Pistê Pistê Pistai Piston Pistais Pistás E o pistão Igualzinho O micron Igualzinho O ragion É a mesma coisa do biblion Então aqui Existem também adjetivos Que tem somente Isso aqui caiu no teste Aqui Aionios Então aionios Pode ser eterno E pode ser eterna também E aionion Coisa eterna Ou algo eterno Só tem essas duas formas E nós vimos isso no teste No teste Ficou bem claro Isso A concordância dos Adjetivos com os substantivos Concorda em casos Gênero E número Nós vimos isso na aula passada Por exemplo Se aqui for Adelfoz Eu tenho que colocar Pistós Masculino Se for Adelfê Pistê Por quê? Porque combina Ou concorda com o caso Gênero Gênero E número Se o gênero é masculino Masculino Se o caso Nominativo Nominativo Se o número É singular Singular E assim por diante Então Os adjetivos Podem ser também Substantivados Veja Pistós Como português Fiel O fiel Frases adjetivadas Veja Nós vamos ver hoje A colocação do artigo No adjetivo Aí aqui a outra Essa parte toda Antes do substantivo Serve como um adjetivo O Em Na casa Irmão Ao pé da letra Então aqui O Irmão Na casa O Irmão Na casa Então Nós vamos hoje Aprender a sintaxe É o que nós passamos Agora A ver Então assim Irmãos Fazendo aqui Um Um Levantamento Né Do que nós já vimos Nós já vimos É A respeito dos adjetivos Não tem Mistério Mesma coisa Dos substantivos A Morfologia As declinações Os casos Iguais Do substantivo Então Meus irmãos Eu lembro Mais uma vez Se você aprendeu Substantivo A parte formal Dele De declinação Você não vai ter problemas Com os adjetivos Nós vimos isso De novo Hoje Então Isso é muito importante Agora Vamos para a parte Sintática Que é a parte Mais importante Como eu vou usar Os adjetivos Na frase Então exatamente Nós vamos ver Agora E essa aula É uma aula Retro Você está vendo Que eu estou colocando Fotos do livro É uma aula Retro Então Primeira coisa O uso do adjetivo Ropistos Dulos O fiel servo O pé da letra Ou ro Dulos Estim Pistos Ou seja O servo É fiel Tradução Então adjetivos Podem ocupar Duas posições Quero que isso Fique gravado Para você Duas posições Diferentes Na frase Ou diretamente Ao lado Do substantivo Ou ligada Ao seu substantivo Por um verbo auxiliar É o verbo de ligação Que nós vimos aqui Ou seja O servo É fiel Nós vimos aqui Ou então O fiel servo Sem a presença Do verbo de ligação E com a presença Do verbo de ligação Isso é muito importante A primeira posição É chamada Atributiva E a segunda É chamada De predicativa Ou seja Exemplo Bom servo É fiel Então Adjetivo Atributivo Bom servo E o verbo É Fiel Então Bom Adjetivo Atributivo Fiel Adjetivo Predicativo Então Isso é muito importante E nós vamos detalhar Agora O adjetivo Atributivo Depois nós vamos ver O adjetivo Predicativo No português A posição do adjetivo Atributivo Pode ser antes Ou depois Do substantivo Exemplo Bom pastor Servo Fiel A mesma coisa Acontece no grego Só que a posição Normal do adjetivo Atributivo No grego É antes do substantivo Então aqui Substantivo Na frente do adjetivo E detalhe Sempre O que eu vou falar O que eu vou falar agora O artigo Antes do adjetivo Essa é uma forma De você identificar No texto O adjetivo Atributivo O artigo Antes do adjetivo Então Artigo Adjetivo Atributivo E substantivo Se o adjetivo Isso é uma Uma posição Uma forma Do adjetivo Atributivo Agora Se eu quiser Colocar o substantivo Antes do adjetivo Eu tenho que colocar O artigo Nos dois Que é exatamente Esse caso aqui Ró Dulos Ró Pistós O servo Fiel Ou Ao pé da letra O fiel Servo Essa é uma posição Chamada Artigo Aposto Por quê? Porque ele está Explicando O servo É como se eu Colocasse aqui O que é fiel Então Voltando aqui Lembrando Que o atributivo A posição Uma forma De eu identificar No texto É o quê? Eu olhar O artigo Se o artigo Estiver Antes do Adjetivo Ele é Atributivo Essa é a primeira Forma Ou então Você colocar Se você quiser Colocar o substantivo Antes Você tem que Adjetivar os dois Você tem que Colocar o artigo Nos dois Por exemplo Ró Dulos Ró Pistós Tem os dois Artigos Nos dois Agora se eu Colocar assim Ró Pistós Dulos Dá na mesma Por quê? Porque essa é a Forma Natural Do atributivo Colocar o artigo Antes Do adjetivo Estou dizendo Que é atributivo E uma coisa Muito importante O atributivo Que é intrínseco Aquilo que ele Está qualificando Por exemplo Se eu falar assim Deus Fiel Gente Tem jeito De Deus Não ser fiel? É intrínseco Ao Senhor Agora se alguém Falar Por exemplo De um Deus Com D minúsculo E falar assim Deus É Fiel Esse é o Predicativo É a segunda forma Que nós vamos ver agora Que não é intrínseca Aquele Substantivo Por exemplo Esse Deus Aqui Pode não ser fiel Depende de quem Está qualificando Você já não viu Por exemplo Um jogo De futebol Quando um time Joga Eu vi isso Um dia desse Jornalista Solaram O time Jogou bem Outro grupo De jornalistas O time Jogou mal Peraí O time Jogou bem Ou mal Isso seria Uma qualificação Jogou Bem Jogou mal Seria o que? Predicativa Porque não é intrínseca Ao substantivo Do time Jogar É uma opinião Que é dada Então O atributivo Tem Essa característica De essência Eu não posso Falar que Deus é infiel Ok? Porque é intrínseco No atributo Da santidade De Deus Ou da justiça De Deus Que ele não Pode ser Ele não pode ser Diferente santo Ele não pode ser Diferente justo Dá pra entender isso? Isso é importante Você entender Esse conceito É muito Muito importante Então Nós vamos voltar Pra cá Pra nossa telinha Então ó O adjetivo Atributivo Apareceu O artigo Antes do adjetivo Normalmente Vai aparecer Antes E O artigo Vai aparecer Antes do Substantivo Agora eu posso Colocar o substantivo Na frente do adjetivo Eu tenho que Colocar o artigo Nos dois Que é chamado Artigo Aposto Né? Que é um artigo De ênfase Tá enfatizando Agora o predicativo Eu já expliquei Por exemplo Se eu tenho aqui Rodulos Estim Pistós Se eu suprimir O estim Que nós fazemos Isso também No português Rodulos Pistós Rodulos Pistós Servo É fiel Dá pra entender Que esse servo Pode não ser fiel Pode ser uma questão De opinião Então a fase Da vida dele Que ele não Tem sido fiel Então o resumo Adjetivo Atributivo Antes ou depois Do substantivo Ligado por um artigo Ó Ró Pistós Dulus Ou Rodulus Ró Pistós Você tem que Sempre lembrar Que o Ró Sempre vai vir Antes do adjetivo Dessa forma aqui Ou dessa forma aqui Com o artigo Aposto Agora O adjetivo Predicativo Antes ou depois Do substantivo Ligado pelo verbo Ser Veja Pistós Estim Rodulos O Rodulos Estim Pistós Mas o que você tem que olhar É onde está o artigo O artigo está antes Do substantivo Antes Tá vendo Então Isso aqui É o típico uso Do adjetivo Predicativo Observações Importantes Deixa eu tomar um gole de água Aqui Veja Veja O adjetivo Predicativo Sempre está no Nominativo Na frase O senhor É fiel Por que? Porque o fiel Está fazendo Aqui a função De que? De um Predicativo Do sujeito Ok? Então Isso é importante Sempre no Nominativo Antes do adjetivo Predicativo Nunca se encontra Um artigo Nunca Então Isso é importante Não vai haver Antes do Adjetivo Isso na forma Predicativa A única dúvida Pode surgir Se o substantivo Não for Não possui Artigo Por exemplo Se eu encontro Na frase Pistós Dulos Pode significar Um servo fiel Dulos Pistós Pistós Pode significar Um servo fiel Como é que eu vou Identificar isso? O contexto Vai me mostrar Se eu procuro Não vejo o artigo Nem Antes do Adjetivo Sendo No caso Um atributivo Ou antes do Substantivo No caso Sendo um predicativo Nem Nenhum E nenhum outro Nem no substantivo Nem no adjetivo Eu tenho que olhar O contexto Aparecendo Estim No meio Não há dúvida Dulos Estim Mesmo que não tenha O RO Aqui Nem aqui Por quê? Porque esse é um predicativo Os parágrafos 135 E 137 Pertencem também A sintaxe Do adjetivo Ok? Então a comparação Vem Sempre Esse aqui Não precisa se preocupar Agora Até a letra E Então meus irmãos Nessa aula Nessa aula curtinha De hoje Sobre os adjetivos Você tem que lembrar Disso Ok? Então O resumo Da aula de hoje Da sintaxe Do adjetivo Primeiro O adjetivo Ele pode ter Duas posições Uma posição Atributiva Ou uma posição Predicativa O que vai determinar Na grafia Uma forma Ou outra Normalmente você vai encontrar O RO Quando é Atributivo Antes Do adjetivo Agora Se você quiser Colocar O substantivo Antes do adjetivo Você pode Que é a segunda Forma do adjetivo Que é Atributivo Então você vai ter Que colocar Também Nesse substantivo O artigo RO Pistos Dulos É um atributivo Porque o RO Está antes do Pistos Ou RO 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 Pistos Que é o artigo Aposto Então para enfatizar Uma qualidade Desse substantivo Então o atributivo Tem que ter O artigo Antes do adjetivo Tanto na primeira Forma Como na segunda Forma E o predicativo O artigo Vem antes Do substantivo E aí não tem erro Tá ok? É isso Que nós queríamos Passar hoje E lembra-se Nós vamos estar Relembrando isso aí Vamos voltar de novo E vamos falar de novo Sobre adjetivos Mas você vê Resumindo Hoje Uma conclusão A forma Do adjetivo É semelhante Não É igual Não é? Os casos São iguais Aos do substantivo E os tipos De adjetivo Na frase Você pode ter dois O atributivo Ou o predicativo E nós já vimos As formas E para terminar Falando O atributivo É uma qualificação Intrínseca Como por exemplo Falar que o leite É branco Tem jeito Não sei que você Põe a café No leite Eu não estou Falando disso Não tem jeito O leite é branco É intrínseco É uma característica Do leite Agora Eu posso falar O leite é bom Ou o leite é ruim Aí já é um predicativo Por quê? Porque esse leite Para mim pode ser bom Mas para você pode não ser Isso é importantíssimo Porque o autor bíblico Vai usar isso Ok? E isso vai ser importantíssimo Já preparando você Para os participios Que são muito utilizados E de grande importância No Novo Testamento Nós vamos em Grego 3 E deixando claro Por exemplo O participio é tão usado No Novo Testamento Que de 20 palavras Uma é um participio Ok? Então espero que vocês tenham gostado Uma aula bem menor Com certeza Sobra mais tempo Para você estudar Inclusive fazer outras coisas Que Deus possa nos abençoar Vamos orar E vamos agradecer ao Senhor Por esta aula curta E importante De hoje E aula retrô Ok? Modos retrôs Deus possa ser glorificado Senhor, muito obrigado Quero te agradecer E te louvar Te bendizer E te exaltar Por esse tempo Com os meus irmãos Obrigado por estudar Os adjetivos Ó Deus Que o Senhor nos ajude Na caminhada Em nome de Jesus Amém Forte abraço E até a próxima aula Ok? Que Deus possa ser glorificado Na sua vida